Música Quantas vezes você tem chorado E até com Deus você tem murmurado Mas Jesus, Ele está do teu lado E vai te ajudar Mas nem vezes a fé te falta Mas a vitória está bem na tua porta Mas o Senhor, Ele está contigo E vai te entregar Receba Receba A vitória já é tua Pelo sangue de Jesus Meu irmão Receba Receba A vitória já é tua Pelo sangue de Jesus Quantas vezes você vive pensando Porque o poder de Deus, Ele é tremendo Mas Ele que sai das tuas feridas Na hora em que você descer É com a paz Se no chão que venceremos Quando Jesus Decreta a tua vitória Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir O que Deus determinou Receba 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 A vitória já é tua Pelo sangue de Jesus Meu irmão Receba 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 A vitória já é tua Pelo sangue de Jesus De Jesus Não adianta A reza O macumba Toma banho de arruda Pra acabar com o cristão Muda retrato Na boca tem um sapo Usa fio de cabelo Pra matar o crente Não Não adianta Acender sua velinha Sai da porta do inferno Você vai se destruir Só Jesus Cristo É quem tem todo o poder Faça dele E você crê Terás a solução Jesus Cristo Quebra Ele quebra A maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o raço Pra te dar a vitória Irmão Jesus Cristo Quebra Ele quebra A maldição Ele quebra A maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o raço Pra te dar a vitória Irmão Não adianta Ir atrás do candomblé Dizer que ele tem fé Nada vai acontecer Fazer macumba Com a própria geladeira Invoca a escritadeira Para o crente destruir Não adianta Acender sua velinha Sai da porta do inferno Você vai se destruir Só Jesus Cristo É quem tem todo o poder Faça dele E você crê E terás a solução Jesus Cristo Quebra Ele quebra A maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o raço Pra te dar a vitória Irmão Jesus Cristo Quebra Ele quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o raço Pra te dar a vitória Irmão Jesus Cristo Quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o raço Pra te dar a vitória Irmão Jesus Cristo Quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o raço Pra te dar a vitória Tira todo o embaraço, sai quebrando todos os braços, pra te dar vitória, irmão Deus me deu um grande livramento, Estava na hora de acordar, Foi Ele que tinha um plano em minha vida, Foi o Senhor Poderoso, eu chegarei até o fim, Foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, foi o Deus Poderoso, Foi o Senhor dos Exércitos, o Jesus de Nazaré, Foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, foi o Deus Poderoso, Foi o Senhor dos Exércitos, foi o Senhor de Nazaré, O inimigo, ele fez de tudo, mas não conseguiu, Estou liberto pelo sangue lá da cruz, Sinto-me, eu estou livre, como passarinho, Foi o Senhor poderoso, foi o Senhor poderoso, eu chegarei até o fim, Foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, foi o Deus Poderoso, Foi o Senhor Jesus, 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 foi o Deus Poderoso, Foi o Senhor dos Exércitos, foi Jesus de Nazaré De Nazaré Oh Senhor, dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Oh Senhor, dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Senhor, meu Senhor, Mestre querido Tu és um grande general E a nossa vitória já é certa Dá-me força, dá-me fé Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor, dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Oh Senhor Dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Senhor, meu Senhor, Mestre querido Tu és um grande general E a nossa vitória já é certa Dá-me força, dá-me fé Oh Senhor Senhor, eu preciso continuar E buscar a Tua presença E encher do Espírito Santo E com Deus eu vou morar no céu Amor Mestre querido Mestre até o fim A minha alma me entrega a Ti, Senhor, que devo crer somente em Ti, Senhor. Eu quero estar ao lado de Jesus e me humilhar somente aos pés da cruz, somente a Deus. Eu devo agradecer, somente a Deus, eu devo agradecer e transferir a glória e o poder, somente a Deus, eu devo agradecer. Meu coração entrega a Ti, Senhor, que devo confiar, somente a Tua luz, e vigiar em todo o tempo, assim, devo escutar somente a Ti, Senhor. Somente a Deus, eu devo agradecer e transferir a glória e o poder. Somente a Deus, eu devo agradecer. Creio em Jesus de Nazaré Um grande dia vai acontecer Quando o Senhor pronunciar a Sua volta Para levar o seu povo para o céu Receba agora a Tua fé Receba agora a Tua fé Senhor, Tu viverás até o fim Muito em breve Muito em breve Jesus vem me buscar Para a Glória Para a Glória Para a Glória Receba agora a Tua fé Receba agora a Tua fé Creio em Jesus Deus de Nazaré Um grande dia Um grande dia Receba agora a Tua fé Receba agora a Tua fé Receba agora a Tua fé Com o Senhor Com o Senhor Tu viverás até o fim Com o Senhor 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 Me adianta de esconder em Deus, Jeová descobrirá, na Tua presença eu quero estar, nada me afasta de Ti. Música É buscando a paz celestial, é buscando a paz real, é buscando a paz real. Música Senhor, dá-me um som de louvores para mim. Senhor, dá-me um comando de fé para o Teu povo. Música Senhor, Te agradeço para que eu possa continuar. Música 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 Sem a sua ajuda, não consigo vencer. Música 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 Música